Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Nasci no Rio de Janeiro, nasci num bairro... Meu pai é filho de operário, de estivador do Caso do Porto. Então ele, junto com a ajuda do pai, construiu uma casa no subúrbio, casou... E a minha mãe é uma pernambucana, ao contrário, filha de uma família que tinha sido uma família daquelas de engenho, completamente arruinada. Então você tem um aristocrata decadente e um operário ascendente. Então é um casamento meio peculiar, meu pai é um homem muito duro, muito difícil, o homem da competição, etc. E minha mãe é mulher da gentileza, é da decadência aristocrática, que não tem mais pra onde ir. Então eu nasci num bairro da Zona Norte, depois meu pai comprou um apartamento em Laranjeiras, depois aí foram tendo filhos. Depois fomos pra Jacarepaguá, que é um bairro da Zona Oeste, que naquela época era zona rural, no Rio de Janeiro. E eu vivi lá em Jacarepaguá até os 18 anos, quando eu saí de casa. Então, somos sete irmãos, é uma família grande e divertida. A ditadura de 64 começou, eu tinha 10 anos. Então, portanto, em 68 eu tinha 14, morando longe. Eu me politizo sob a ditadura, por volta dos 14 anos, com um grupo de amigos que pertencia ao PCB. Então, por volta dos 15 anos, 15 para 16, eu não tenho certeza da data. Mas entre 15 e 16 anos eu já estava filiada no PCB, em plena ditadura. E fiquei no PCB até uns 20 anos, mais ou menos, quando... Eu não posso nem dizer que eu saí. Eu fui meio escorregada pra fora, e ao mesmo tempo eu também não procurei mais exatamente o contato. O PCB estava num processo... A ditadura não foi gentil com o PCB. O PCB estava numa situação bastante complicada. E a condição de sobrevida do PCB, naquela época, me parecia muito tímida. Muito sem uma perspectiva pra além exatamente de sobreviver. Eu não acompanhava tudo, eu era uma menina de 16, 17 anos. Mas tinha críticas, a gente fez uma série de críticas dentro do PCB, etc. E pouco a pouco eu fui sendo deslocada. Eu não aceitei algumas das propostas deles, eu queria estudar. Eu já trabalhava, eu saí de casa casando. Porque naquela época, a mulher só tinha autonomia, só saía da tutela parental com 21 anos. Então, pra sair de casa, eu tinha de arrumar um jeito de garantir a minha autonomia. Então, casei bem até. Tive 3 anos com uma pessoa maravilhosa. Foi tudo... Não teve nenhum trauma nisso. Mas é interessante que as pessoas saibam que conquistar autonomia aos 18 anos, pra mulheres, é uma conquista. Naquela época, a casa tinha de mudar de nome. Conquistar, não mais mudar de nome, é luta. Não é uma coisa... Eu tive de mudar de nome, depois desmudar de nome. Isso. Mas sair militando, trabalhando e estudando. É típico do percurso feminino sem apoio familiar. Então, é um percurso escolar mais lento. Mas, em compensação, a gente sabe pra onde quer ir. Trabalhando o dia inteiro, estudando de noite. E queimando as pestanas, tentando achar buraquinho no horário do trabalho. Ou no fim de semana, pra poder estudar. Então, a minha politização vem daí. Nunca mais parei de estar próxima às discussões políticas. Quando eu começo a dar aula na universidade, imediatamente eu monto. Era a minha chance de poder voltar a estudar com alguma consistência. Então, imediatamente eu monto um grupo de estudos de Marx. E a gente vai trabalhar quase que imediatamente. Uns dois anos depois que eu entro na universidade, consigo montar esse grupo. A gente vai trabalhar muito bem. Tanto com os meus orientandos, quanto com aluno que quisesse, quem quisesse vir. Mas, a partir de 2000... Então, esse grupo sempre foi muito ativo. Do ponto de vista da reflexão, do estudo, etc. Mas ele era mais estudo do que um grupo aparente. No final da década de 90, que esse grupo começa a ficar mais conhecido. Pelos eventos que faz, etc. E no início dos anos 2000, eu começo a fazer cursos com o MST. Que é outro tipo de aprendizado. E um aprendizado muito rico. Então, eu tenho uma formação teórica de base. Que é permanente. Então, eu estou sempre lendo. Eu não consigo ficar sem bem. Então, eu estou sempre lendo alguma coisa. Duas áreas de pesquisa na história. Que eram uma, a parte de teoria e epistemologia da história. Portanto, eu estava estudando o que eu queria. E história do capitalismo barra Brasil contemporâneo. Então, eu estava sempre obrigada a estudar ali. E com grupo de alunos, etc. E com os cursos que a gente começa a fazer. A partir do ano 2000. Com o MST, vem um novo aprendizado. Que é o aprendizado de... Em que a teoria deixa de ser referida só para ela. Ela precisa discutir. Ela precisa ser capaz de responder teoricamente a reivindicações que estão postas na luta. A gente já respondia. Mas a gente respondia à distância. Agora, você responde perto. Responde construindo o curso. Responde meio que colocando a tua pauta à disposição da pauta do outro. Deixar bem claro. Não é que uma pauta desaparece e aparece a pauta do outro. As duas pautas vão ter de andar juntas. Por isso que é uma pauta à disposição da outra. Isso foi um aprendizado, acho que para mim. Para o movimento. Para todas as pessoas que participaram. Muito importante. Então, já fizemos vários cursos. E essa foi, digamos assim, um salto qualitativo para o teu próprio cotidiano. Porque você não é mais o professor que está pautado pelaquilo que a universidade mais ou menos exige. Eu sempre fui razoavelmente rebelde. Então, se a universidade me dava, por exemplo, uma disciplina obrigatória e duas disciplinas optativas, eu ia construir cursos novos nas optativas. Sempre. Eu fiz curso e nunca fiz um curso homogêneo que fosse o mesmo curso em muitos anos. Isso para mim foi muito bom. Eu dei curso na época do auge do neoliberalismo no Brasil, na década de 90. Eu dei curso de liberalismo. Eu falei, olha só, não é possível. Eu vou ter de estudar pensamento liberal. Não tem como. Eu já tinha estudado alguma coisa, mas alguma coisa não é suficiente. Então, parei. Não tem um curso para estudar pensamento liberal. A tal ponto que os alunos acharam que eu era liberal. É porque o aluno quer fazer panfleto contra o liberalismo. Eu dizia, não, não é para fazer panfleto. Panfleto você faz depois. Aquilo você tem que dizer o que ele é. Porque se você não conseguir me dizer o que ele é, tu não vai fazer um bom panfleto. Eu preciso saber o que é. Mas eu preciso saber o que é que os melhores pensam. Porque o que os melhores pensam é onde vai pegar as pessoas. Então, se você vai, primeiro tem que saber o que eles pensam. Ainda tem umas discussões que são lutas de dentro da universidade, né? De professores que não querem dar disciplinas obrigatórias. Só querem dar disciplinas das suas próprias teses. Que não querem construir disciplinas novas. Porque só dão do seu próprio secto, né? Daquilo que ele já faz. E para mim sempre foi, a universidade sempre foi exatamente a possibilidade de eu aprender. E só tem um jeito de ser aprendendo na universidade. É criando cursos, estudando para os cursos, estudando com os cursos e aprendendo com os alunos. Então, é fundamentalmente a minha experiência é essa. Então, a partir de dormir eu saio, me aposento da universidade. Fico só na pós-graduação. A minha aposentadoria foi por engano, tá? Então, não tem isso. Eu não queria me aposentar. Foi quando o Lula entrou que mexia, mexia na reforma da Previdência. E a gente queria garantir direito adquirido. Como agora. Agora é mais dramático. Porque a contra-reforma agora é ainda pior do que as contra-reformas que a gente já viveu. Mas como é que se fazia para garantir direito adquirido? Você dava entrada no processo de aposentadoria. O processo tramitava. Quando chegava no final da tramitação, você suspendia o processo. Porque não precisa botar advogado, nada. A tramitação provava que você tinha o direito à aposentadoria. Então, eu mandei fazer isso. E avisei. Fui com amigos e tudo. Avisei. Olha, eu não quero me aposentar. Eu estava num nível de atividade na universidade impressionante. Bota um papelzinho na frente dizendo que... Não, professora, pode ficar tranquilo. Entramos em greve. Eu liguei para lá. A pessoa que me atendeu disse... Não, professora, pode ficar tranquilo. Nós estamos em greve. Quando sai da greve, eu estava aposentada. Tá. Aí eu fiz uma guerra. Mas eu não tentei reverter, não. Eu conversei com os filhos. Naquela época não reverti. Era muito complicado. Agora reverte, né? Mas naquela época, não. Conversei com os filhos. Meus filhos foram muito sensatos. Dizendo, mãe, você vai ser a única que vai ter direito a se aposentar na família. Porque com essas reformas da Previdência, ninguém mais se aposenta. Então se aposenta. Briga como sempre, mas deixa. E foi bom. Porque aí eu consegui, digamos assim, abrir um espaço. A minha vida se abrir realmente para pesquisa. Uma pesquisa militante. Agora já era claro que eu estava lidando não mais só com os cursos do MST, mas com formação para partidos, com debate interintelectual, com o grupo. Logo depois vem a construção do NIEP. Então o próprio NIEP vai ter um papel. Então a gente vai estar construindo uma série de coisas que era muito melhor estar sem a instituição, o Estado, nas costas do que com ele. Do meu ponto de vista, o meu papel fundamental não é exatamente dar resposta para a militância. É botar os problemas. É colocar onde eu sou uma estudiosa, eu tenho obrigação de socializar o que eu estudo. E de tornar cada militante um intelectual pleno. Então acho que esse é o desafio. Para isso, a gente tem de ter maneiras de socializar profundamente e bem essa militância. Até porque os desafios que a gente enfrenta hoje são tão variados e de tantas ordens que ou a militância singularmente é capaz de enfrentar as armadilhas, de enxergar as armadilhas mais até do que enfrentar, porque às vezes você tem de contornar. Ou é capaz de enxergar, ou se a gente ficar esperando que tenha alguém que vá dar a única direção, porque está falando A, B ou C, isso não vai funcionar. Uma revolução é uma revolução das massas. São as massas se apoderando da existência. São as massas decidindo o quanto é trabalho necessário, o quanto é trabalho livre. O quanto é livre a vida para além do trabalho. Então essa é uma discussão que é central no processo revolucionário. A questão do trabalho necessário e a questão da riqueza que a cultura pode produzir para além do trabalho estritamente necessário para a reprodução do conjunto da vida social. Então acho que isso as massas precisam saber. precisam saber que não tem uma saída do capitalismo suave, mas não tem vida suave no capitalismo. Porque a gente tem um medo horroroso de sair do capitalismo que vai desarrumar a vida. Mas o capitalismo vai desarrumar a nossa vida o tempo todo. Então a gente vai ter de alguma maneira escolher qual a desarrumação que a gente quer. Uma desarrumação que leva para alguma coisa de interessante, ou que tenta levar para alguma coisa de interessante, ou uma que a gente já sabe para onde vai dar, que é uma expropriação depois da outra, é um massacre depois do outro. Bom, com relação à minha própria pesquisa em que ela pode ajudar, você tem já, sei lá, mais de 20 anos que eu atuo orientando um grupo de mestrandos, doutorandos, em pós-graduações diferentes. Então de alguma maneira, eu nunca obriguei que nenhum estudante estudasse o que eu quero. ele tem de ter tesão, ele tem de querer fazer. Então eles chegam já com um tema. E é na discussão do grupo que esses temas vão ganhar densidade, vão ganhar consistência, e não do que eu decida para eles, porque é muito ruim quando o professor decide o que é que o aluno vai fazer. Eu nunca suportei e não suportaria fazer. Se alguém decidiu o que eu vou fazer, pode ter certeza que eu vou fazer outra coisa. Só de implicância mesmo. Então, esse grupo, há muitos anos, é um grupo fundamental para mim. Então repara, é um monte de pontos onde a gente vai se ancorando. É o ponto da luta no movimento social, é o ponto da luta nos partidos, é o ponto da luta na universidade, é o ponto da luta no conhecimento, da construção coletiva. Então são pontos. E o Chile, viu? Porque o Chile tem um papel fundamental nisso. Porque os filhos são aqueles que, quando você está assim, perdidona, te diz o que você precisa ouvir. Então é maravilhoso. Eu agora estou organizando a minha saída da Fiocruz, já que entrou o parênteses e filhos. Estava meio preocupada, porque significa que eu vou, cortei já o meu contrato pela metade, e estou preparando para daqui a algum tempo, assim que eu terminar uma pesquisa que eu estou fazendo lá, sair, é tirar dinheiro, não é fácil num período de crise e tudo. Aí fui falar com eles. Eles olharam para mim assim como se nem estivessem entendendo. Por que você está perguntando uma coisa dessas? Sai, acabou. Então filhos têm essa configuração absolutamente maravilhosa. Filhos e noras, eu ganhei um presentão. Mas essa circulação significa que as pesquisas que a gente foi fazendo, a gente foi fazendo junto. Eu fui ganhando com as pesquisas que eles estavam fazendo. E são, sei lá, 20 teses, 30 teses. Entre as teses que eu orientei, as teses que eu participei de bancas, gente que veio discutir comigo sobre os temas que estavam trabalhando. O que destaca no momento contemporâneo? Destaca qual foi, digamos assim, o grande tilt que eu acho que deu força para o conjunto das pesquisas que a gente está fazendo. Um, sair do terreno do discurso e ir para a análise das relações sociais concretas. Chama Marx isso. Chama método da economia política. Não é que não seja importante debater a ideologia, não seja importante debater a cultura, não seja importante... São fundamentais. Mas, nem ideologia, nem cultura existem das palavras que elas dizem. Existem a partir de uma prática social concreta. Então, é bem interessante porque a formação dos estudantes é muito variada, mas a leitura de Marx e de Gramsci foi fundamental para isso. Para voltar a pensar em relações sociais concretas. Então, vai analisar televisão? Ótimo. Então, eu não quero que você analise só o que ela diz para você. Eu quero que você analise quem ela é, junto com o que ela diz. Mas não era eu que impunha isso. Era o debate conjunto que ia levando para isso como necessidade. Então, a gente teve uma prática grande de pesquisa sobre formas de dominação burguesa no Brasil contemporâneo. E uma inquietação muito grande, e essa é realmente uma inquietação, é uma das razões que eu estou saindo, que eu estou tentando me afastar agora da Fiocruz, é porque o volume de entidades empresariais voltadas, é um, para convencer a população. Dois, para adotar o Estado por dentro, é muito grande. E a gente vai precisar ter uma capacidade de síntese muito maior do que teve até aqui para poder enfrentar isso. E tem de parar para pensar isso. E a gente está se dando conta, viu, Elaine, que a gente está na idade da pedra. A gente não tem recursos para as pesquisas. A gente enfrenta entidades que juntam a Votorantim, Vale, Gerdau, Abílio Diniz, os bancos todos lá da Casa das Garças, eles têm uma fortuna. Eles têm equipamento, gente para trabalhar. Eu não quero gente para trabalhar. É a última coisa que eu quero. Nunca paguei alguém para fazer. O que a gente precisa? A gente precisa meios para que os pesquisadores possam fazer. Não temos. Vamos ter de inventar, trabalhar na idade da pedra para enfrentar. Mas na idade da pedra, trabalhando coletivamente, a gente faz coisas melhores do que faria com algumas fortunas pagas. Mas nós estamos enfrentando uma situação, o volume de informação é grande demais. A gente tem de cruzar dados de muitas áreas. Uma das razões por que eu estou saindo, ou me afastando, por enquanto, da Fiocruz, é exatamente poder me dedicar a esse trabalho. Que é quase que fazer uma síntese de 20 anos de pesquisa, reorientando a construção, digamos, porque as sínteses são sempre provisórias. Você está enfrentando um mundo que está se mexendo. Então, a gente nunca chega num ponto que acabou, né? Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar a luz.